Ah, finalmente você chegou, você estava procurando a resolução dessa questão, não estava? Pronto, resolvi ela em uma live e fiz um corte para você acessar da maneira mais rápida possível para que eu consiga tirar a tua dúvida, tá? O que eu te peço em troca é só que você vá me seguir lá no Instagram, no arroba jfacanha, se inscreva no canal, dá o like aqui no vídeo e claro, clica no sininho para você não perder os novos vídeos que serão postados aqui sobre química, sobre resolução de questão e também sobre as lives que de vez em quando eu estou fazendo aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a resolução da questão que eu quero tirar a tua dúvida. Questão 49. A química verde é um ramo da química que busca diminuir ou eliminar o uso de substâncias que promovem poluição, bem como recuperar a qualidade do meio ambiente. Foi definida pela primeira vez em 1991, com John Warner e Paul Anastas, membro da Agência Ambiental Norte-Americana. De acordo com a química verde, é obrigatório. Lembra, gente, química verde é o ramo da química que estuda o desenvolvimento sustentável. É ótimo, né? O desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Então, é aquela ideia de não parar de produzir. A química verde, a química ambiental, não quer fazer com que pare de produzir as substâncias. Mas a gente quer sempre produzir da maneira mais limpa possível. Produzir da maneira que não polua tanto. Beleza? Então, vamos ver aqui a alternativa, cada afirmativa dessa. Utilizar reagentes não renováveis. Tu acha que a química verde quer usar algo não renovável? Falso, né, galera? Pelo amor de Deus. É falso. Eu não vou usar reagente não renovável. Não faz o menor sentido em relação à química verde. Aí, olha a mamata. Um é falsa. Tchau. Acabou. Letra B. A Bia já matou. Um é falso. Já tinha. Gente, é incrível como a U.S. dá questão assim. É incrível como a U.S. dá questão assim. Às vezes uma alternativa e às vezes não é a alternativa 1, tá? Porque aí fica muito na cara. Às vezes é a 3 ou a 4 e entrega tudo. Então, dá uma olhada geral nas alternativas. Vê se tem uma que já decide. Se tiver uma que decide, vai pra ela, tá? É uma dica que eu dou pra tu ganhar tempo. A U.S. é muita questão e o tempo permanece o mesmo, né? O número de questões da U.S. foi aumentando. Hoje já são 85 questões. E nada do tempo aumentar. Uma loucura isso, né? Mas, enfim. 2. Aprimorar processos naturais de síntese. Sim, faz todo sentido em relação à química verde. Aprimorar. Vamos melhorar o processo. 3. Desenvolver condições para que as reações químicas tenham maior rendimento. Ou seja, produzam mais e produzam menos impureza. Perfeito! Se eu conseguir produzir mais com menos impureza, melhor ainda. Muito bom! Então, isso está dentro do panorama da química verde. Ok? Então, galera. Questão 49. Além de um tema fácil, era de fácil resolução. Rapidinho a gente terminou. E é isso, gente. Como você já viu aí, resolveu a questão bonitinho. Tiramos todas as dúvidas. Se você tem ainda, sim, mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Ok? E não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder as notificações. Beleza? Te vejo na próxima e bons estudos! E não se esquece de curtir esse vídeo,